Boa pra nós! Já deixa o like, se inscreve no canal E vamos pra mais um Rapaziada Hoje nós vamos tomar um café meio longe E acredita Que eu nem procurei saber onde que era Só falei bora Só sei que o Rony fosse nos estados Ele quer 200km agora, acredita? Ou ele tá zoando, não sei Aí vai Vai um bondão, tá ligado? Acompanha aí Cheguei na casa dos parceiros já E é isso Nunca fui no pião assim não, mané Vamos ver como que é Só não vou mandar graças paradas na rodovia Porque de dia Vocês já ligado como que é, né? Baixa a viseirinha de D Aqui Nossa Senhora Toda vez que eu ando nessa moto eu admiro mais Não, nessa aqui os caras chutam O papo reto Muito forte rapaziada Olha como que o bagulho ia na quebrada Acelerou Olha a viatura, puta que pariu Eu primeiro vejo que eu to indo Devo nada, não tenho Mas eu acho que já era Ih, vou parar, mas vai parar né rapaziada Eu tô fazendo nada Agora o difícil é quando você tá no peão Com um monte de moto O que eu falo pra vocês Um monte de moto Aí temos dando grau Aí eu tô dando grau Porque nós quer um espaço né, lógico Aí os policiais vêm aí Os caras correm aí eu parei Ficaram aqui empangando Tô, 3 mil de multa dele Vai tudo pra você Entendeu? Aí aqui a quebrada é suave Parar Vê que tá indo Já vai ter dois trabalhos De parar de liberar Mas é o trampo dos caras não Os caras não fazem Tá certo e tá errado Os caras não tem bola de cristal Mano No faró também não para não É isso, quando chegar lá eu volto com o vídeo aí Certo? Vambora Rapaziada Já trampou um parceiro Aí tem um pessoal esperando nós no posto ali Pô, é que eles irem para o dia que é que é esse Mas é que eu tô indo Oxê, o bondão de moto ali também Oh, o pau do tiozão Tiozão Vai nessa Vambora Olha o B chegando no posto Eita Poxa, mané O que é Caralho! Tanto de moto, viado! Olha! Nossa, rapaziada! Olha essa brisa! Olha o tanto de moto, você tá vendo aí? Ô, irmão! Vou colocar as 50 aqui também! Olha o Paulo! O que falou com o Paulo? Ah, agora não acredita! Chegou mais um Rafinha aí! 50 aqui, irmão! E o retro, viu? Ah, durou um monte de hora de ter o retro! Vai com o resto! Mano, que brisa, mano! Vambora então, meus parceiros! Me chamaram pra um pião aqui, mano! Ah, pô! Imaginava que era assim não, mano! Olha os caras aí! Tá, pô! Uma brisa, mano! Uma brisa! É! E esse aqui tá passando raiva hoje cedo já! Olha o que isso aí, filho! O que é isso aqui? É! O meu vendedor do viário pega! É melhor ir para o vendedor! É devido! É devido! O meu vendedor vem atrás! Vai assim! Vou ver! Vou fechar o outro vídeo! É... Comprar aquele retrovisor lá que o... Não! Que o Rony postou, cara! É! 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 Fechou? Que bom, cara! Caraca! Que bom, mano! É raro, mas dá pra um tempo! É... É! É! Era! Ficou? Comprar aquele bairro bom aí, mano! Comprar aquele vendedor, mano! Tempo! Que poeta, cara! Dá, né,死後? Eu tô com o pneu careca, a moça atrasada Eu tô com o pneu careca também Tá puxa, tiozinho Eu tô com o pneu, eu tô com o pneu Eu tô com o pneu Eu tô com o pneu Eu vi Aí rapaziada, que da hora, dá atenção lá O menorzinho com o pai dele no poupião Nossa, que da hora E eu não posso tá falando besteira Não sei se aquela A 675 lá é bonita O quê? A 675 lá é bonita É, parece um besourão, né? Acho da hora, ela Maior brisa Ó lá rapaziada, tá a mãe dele em mim, mano Ó a mãe dele com a moto lá, CB500, né? E o pai dele com a CB1000 E ele tá indo com o pai dele Eu acho Eu tô deduzindo aqui, né, mano? Pode ser que seja a tia, sei lá Na maior brisa, hein, mano Que da hora É turvo aquele ali? Só pelo jeito que ele tá vindo ali A frente mais baixa E a traseira mais levantada, ó Vai ter encontro aqui esse paúde, ó Vai ter encontro Ó os carros vindo lá atrás Tão antiga, ó Tá, poxa, que ele tá bonito, hein, viado Nossa, ó os carros antigos lá, mano Cê tá vendo, trota? É orelha É orelhinha Segura a orelha Nossa, mano, acho que isso aí não Esse cara tá achando que o sodoviário Nossa Aê, viado, o sodoviário de moto aí está Calma, calma, calma Eles me esperam, viado Meu escape, viado Rodovia hoje vai tá moiado, moleque Nossa senhora do céu O que que eu tô fazendo aqui, Jesus? Meu Deus Cês viste ali, mano? Vamos tocar a marcha aqui agora, rapaziada Deus nos acompanha E vai dar tudo certo Nossa, os rodoviários lá, o de NC, filho NC 700 Hoje é paz, troco Hoje é paz Não tô dando grau Tá tudo certinho Só o pneu que tá um pouco careca Se pegar é cachorro e vela preta Se pegar é pátio, a minha Mas vambora, né? Saiu de casa é conteúdo Se der bom é conteúdo Se der ruim Quero ou não, o pessoal gosta mais, né? Mas eu não gosto Fazer o quê? Ixi, moto que paga nisso, hein? Meu, vai chutar o cartãozão Viu, meu, meu, tô viado bem na hora, hein? Nossa, cê viu? Ainda bem que os outros que veio e parou aqui, ó Ô, vai pra frente mais um pouquinho Tira uma foto minha Ou então eu vou pra trás, tanto faz Tá É, mas fica aí mesmo, eu vou pra trás Ó, isso Foi? Foi? Agradece, quer uma foto? Tirei, tirei Rapaziada, quem me acompanha no Insta, mano Já acompanha Fica esse vídeo aqui, vai demorar um dia pra sair Que deu da meia meia na frente Mas quem tá lá já vai ver antes Por isso que é bom cês acompanharem lá Cês vejam os dois lados da moeda Peraí, peraí Eu tô vendo isso não, mano Todo mundo tenta de casar, rapaziada São Paulo Sozinho Coitado da minha mulher, mano Ela gosta de moto Mas é por causa de filho, rapaziada Fique Eu saio pra gravar pra fazer as paradas É meu trampo, né, mano Aí ela fica com ele Ah, pô Nós tava tentando acostumar o bebê com a minha sogra também Pra nós começar a sair no peão Mano Ele tá vendo o bicho, não é possível E é isso, meus parceiros Vambora, não sei pra onde, mas tô indo Mano Mano, assim, mano Quase não dá pra falar, tá ligado Mano, ó, vem sonhinha doida